Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E dessa vez eu trouxe 5 produtos que eu comprei e que eu testei e que eu vou dar o meu feedback, a minha verdade, se eu gostei ou não, se eu voltaria a comprar ou não. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui pra mim. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque tem muito vídeo legal aqui. Tem vídeo de dica, de receita, de resenha. Então pra você não perder nada disso, já vai se inscrevendo, tá bom? Então chega de blá 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 e vamos pro vídeo. E o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um demaquilante que eu comprei na farmácia. Foi um momento de bobeira minha. Tava lá passeando, comprando os remédios, olhando aquela sessão de perfumaria. E aí eu vi esse demaquilante. Ele é da Makeup, eu acho que é assim, Makeup que fala. Número 21, demaquilante, rosto e olhos, fórmula não oleosa, 0% álcool, pró-vitamina B5, alho e alveira. Dermatologicamente testada, total 150ml. Comprei, pá! Gente, não é que ele não demaquila, ele demaquila, porém com muita dificuldade. Ele não é aquele demaquilante que você passa e já vai, tipo, tirando, sabe? Você tem que meio que passar e passar de novo, passar de novo, passar de novo. Então assim, eu não gostei muito. Eu achei ele muito difícil de tirar, principalmente, gente, máscara de cílios e delineado. Principalmente máscara de cílios e delineado. E olha que nem sempre eu uso máscara de cílios à prova d'água, tá? Nem sempre. Então assim, eu achei muito dificultoso, muito dificultoso mesmo pra tirar maquiagem com esse demaquilante. Não sei se eu tô usando errado, não sei se é eu que sou o problema. Mas já testei outros demaquilantes aí, que comprei em farmácia também, que foram baratinhos. E que deram certo. Esse aqui não deu muito certo pra mim, é tanto que ele tá até meio que cheio ainda. Comprei ele finalzinho no mês passado. E já é final desse mês e... Não gostei muito, não usei muito, tá? Ele tira, só que assim, com bastante dificuldade. Você tem que ter paciência pra remover sua maquiagem toda. Então, eu não compraria de novo. Não compraria de novo, de jeito nenhum. Gente, o segundo produto que eu comprei, eu comprei de uma amiga minha que tava vendendo maquiagens. Ela comprou um kit pra revenda e eu comprei pra ajudar ela mesmo. E você acredita que eu me surpreendi com o bichinho, gente? É uma máscara de cílios da Fashion. Eu não conhecia essa marca Fashion. É Max Long. E essa máscara aqui, ó. Minha amiga tava vendendo, ela tava com vários produtinhos. Eu comprei a máscara de cílios. Nem tava precisando, porque eu tô com duas máscaras de cílios aí. E ela é uma máscara à prova d'água, tá? Ela é uma máscara que realmente fixa. E, gente, não é que eu gostei? Ela deixa os cílios bem separadinhos. Eu acho que pelas cerdas serem bem juntinhas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui melhor. Eu acho que pelas cerdas, tá vendo? Elas são bem pequenininhas, ó. Bem juntinhas. Eu acho que por elas serem assim, ela separa bem os cílios e deixa eles mais cheinhos, sabe? Parecendo assim, aqueles cílios mais cheinhos. E eu gostei muito. Ela não é muito de alongar. Ela não deixa que ela dá um alongamento, uma sensação de cílio gigante. Mas ela separa e já dá um ar bem legal no olhar. Então, quando você passa, já dá assim uma acesa, sabe? E ela é a prova d'água. O único problema dela, assim, na minha opinião, é a prova d'água. Porque não dá pra você ficar usando todo dia, que é ruim pra você tirar. Então, eu uso ela à noite, às vezes como base pra separar e depois uma pra alongar. Mas gostei. Eu paguei R$12,00 na mão dela. Eu comprei por R$12,00. Então, pra mim, tá aprovado. Foi mais um. Foi uma comprinha desse mês que eu gostei. Comprei também, da Louisense. Comprei uma... Um primer. Primer. Primer, primer. Esse aqui é o HD Prime Facial, que é pra pré-maquiagem, pra antes da maquiagem. Pra fixar a maquiagem, deixar a pele mais bonita, preparar a sua pele pra receber a maquiagem, né? Ele é de bisnaga. Já tá bem no fim. Deixa eu passar aqui. Ó, ele já tá bem no fim. Mas... Ele é bem liquidozinho. Bem liquidozinho. Bem, bem, bem. Bem aguadinho. Você consegue espalhar com facilidade na pele. E eu gostei. Gostei muito. Pela facilidade de aplicar. Porque você vem lá do rosto, depois você seca e passa ele. E pela secagem. Ele é um produto que, por ser muito aguado, eu achei que ele ia demorar muito pra secar. Mas não. Ele é rapidinho. Ele seca. Porque você tem que esperar o pré-me seca pra poder tacar. Corretivo, base, blá, blá, blá. Não dá pra você já ir tacando uma coisa em cima da outra. Senão vai virar um peteco, né? E ele seca muito rápido. Então, assim... Ó, no momento que eu tava conversando com vocês, ele já secou. Já posso vir e aplicar qualquer outro produto aqui em cima. Porque ele tá super sequinho. Então, eu achei, quando eu abri ele, que ele era aguado, né? Eu achei, assim, que vai demorar secar. Vai ser aquele pré-me que vai ficar, tipo, sem ficar meia hora aqui abandando, sabe? Mas nada disso. Gente, ele seca muito rápido. E eu gostei do resultado. Ele deixa uma pele bem uniforme. Fecha super bem os poros. Principalmente nessa região, aquele nariz. Os olhos, meus poros, são bem abertos. Então, eu senti que ele deu uma fechada neles. Deu uma, sabe? Tipo assim, pele bonita. E eu gostei. É um produto que eu voltaria a comprar, sim, com certeza. Eu não me recordo quanto que eu paguei nele, não. Não lembro. Não lembro porque eu comprei ele junto com os outros dois que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Mas não foi caro. Não foi caro porque a compra deu muito baratinho. Então, gostei. Já tá acabando. Eu acho que eu vou comprar outro agora pra continuar pra sempre ter. Falando de Luizense também, eu comprei um delineador em gel. Eu nunca tinha comprado um delineador em gel, tá? Esse foi o meu primeiro. Então, eu comprei da Luizense. Ele vem numa caixinha bonitinha. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Porque eu já joguei a caixa fora, gente. Eu sou dessas. Eu já abro, jogo fora. Não fico guardando embalagem, não. Mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele é super bonitinho. Vem o delineador e vem o pincelzinho pequenininho pra você delinear. E ele é em gel. Vem uma tampinha que você tem que estar removendo e colocando. É bom você sempre deixar pra não ressecar. E ele já tá super peticado aqui dentro, né? Super beliscado. Porque eu uso muito. E eu tô gostando, sabe? Eu achei super firme pra fazer o delineado gatinho. Principalmente. Já vou falar dele já já daqui a pouco. Então, assim, eu gostei muito. Porque ele é um... Ele não é aquele gel de gel. Escorregadinho é um gel bem firme. Então, os traços ficam firmes. Então, você consegue pegar e fazer tranquilo. Com firmeza. E o pincelzinho ajuda muito. Se você não tirou o pincel aí, ele já vem com o pincel. Pra facilitar na aplicação. Ele é chanfradinho assim, ó. E já na posição que você passa. E já deixa aquele traço firme. Então, eu gostei. Nunca tinha testado o delineador em gel. Testei pela primeira vez. E gostei. Com certeza eu vou comprar de novo. Foi uma comprinha também desse mês. Que valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. E por último, comprei junto com o primer e com o delineador em gel. Essa paradinha aqui. Isso aqui, gente, é uma caneta delineadora gatinho. Ela é da Macrylan, tá? E aqui, ó. Ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, Deus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tem o E de esquerda e o D de direito. Pra você... Pro olho esquerdo e pro olho direito. Pra você saber qual olho é qual. E aqui ele é assim, ó. Tá vendo? Ela tem a pontinha do gatinho. É bem o rabo do gato mesmo. Não é o gato todo, não. É só o rabo dele. Então, você vai pegar e vai colocar o seu delineador aqui. Seja líquido, seja em gel. Você vai pegar, botar o delineador em gel aqui. E você vai vir aqui, ó. Esquerdo. E você vai colocar aqui na pontinha do seu olho, assim, ó. E vai carimbar. Quando você carimbar, ele vai ficar o rabo do gato. Então, você faz o delineado normal. O traço até aqui. E chegar aqui, você vem com o gatinho e você faz o rabo do gato. E depois você só emenda a ponta no outro. Vem engrossando do rabo pro meio do olho. Gente, ficou muito fácil de fazer delineado gatinho. Porém, gente, eu tive bastante dificuldade. Bastante dificuldade mesmo em fazer. Porque, assim, você coloca. Você tem que pôr aqui e já pintar. Ou já colocar. Vou pegar aqui o gel, por exemplo. Você tem que pegar aqui e já ir pintando aqui. E muito rápido, você já tem que carimbar no olho. Sabe? Já tem que tá tudo pronto. Porque se secar, carimba só metade. Fica metade pra cima. Ou carimba só uma pontinha. O outro não carimba. Vira um PT que acaba que você vai ter que voltar com o pincel e refazer. Então, meio que atrapalha. Porque ao invés de você fazer rápido, prático e já deixar pronto. Se ele carimbar só metade, já borrou toda a maquiagem. Já deu PT, tem que tirar tudo. Então, assim, ele é prático por um lado. Se você conseguir pegar a praticidade desse negócio aqui pra fazer, ele funciona. Porém, eu não achei muito útil não. Por esse detalhe. Porque se ele secar um pouquinho e já não carimbar tudo. Você vai ter que refazer com o pincel. Ou seja, então é melhor você largar esse carimbo de mão e fazer com o pincel logo de cara. Não sei se é a minha prática que não deu muito certo. Então, assim, eu não sei se eu compraria de novo, não. Tá? É uma compra aí também que ficou assim, meio que no meio ali. Nem sim, nem aprovado, nem reaprovado. Tá ali. Dá pra usar, entendeu? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado um pouco aí das resenhas desses produtos. Eu vim aqui pra trazer realmente se eu gostei ou não. Porque se eu não gostei, eu vou falar. Eu não vou ficar babando o ovo de marca aqui. Nem puxando o saco de ninguém. Até porque eu não tô ganhando nada pra fazer mexão pra ninguém. Eu tô aqui falando a minha realidade. O que eu testei, o que eu aprovei, o que eu reprovei. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando de deixar o like. Se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários pra mim se você já testou algum desses produtos. Comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou. A sua experiência pode ser diferente da minha, não é mesmo? Então é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.